11. Foi Valéria quem fechou o salão naquela noite. Senti imenso desânimo. Não era a primeira vez que fora a vítima da violência do marido. E o pior de tudo é que sequer estava bêbado. Às vezes ela dava essa desculpa aos conhecidos e parentes para tentar atenuar a agressão. Mas não era verdade. 11. Edivaldo simplesmente ficava fora de si e a agredia, bem como aos dois filhos que ela procurava criar com a maior dedicação. De família simples do interior da Bahia, viera para São Paulo em busca de uma oportunidade. Conhecera-o logo que chegara, quando ainda vivia na casa de uma tia. Ela e mais 12 pessoas em uma pequena casa de quarto, sala e cozinha. Enquanto fechava todas as janelas e apagava as luzes, lembrava-se da expectativa que trazia ao ver pela primeira vez a cidade de São Paulo. O dia estava nascendo no momento em que o ônibus encostou na rodoviária. Valéria se encantou com a quantidade de luzes que espalhavam por todo lado, feitos vagalumes oriçados das noites de verão em sua cidadezinha. Seu coração batia descompassado, num misto de medo e esperança. Agora, as luzes daquela capital já não lhe diziam nada. Trancou a porta principal do salão e foi para o ponto do ônibus. Estava lotado. Precisou esperar o terceiro veículo para a final subir. Quando conseguiu acomodar-se em um canto, ficou olhando pela janela, a vida movimentada do lugar, a se perguntar por que tudo tinha de ser feito tão difícil para ela. De certo, tinha arranjado um bom emprego. Apesar de não saber ler nem direito, era dedicada e atenciosa e gostava de ajudar as pessoas. Fez alguns cursos de manicure com o auxílio da tia. E em seis anos, tendo passado por quatro salões diferentes, encontrou aquele trabalho num lugar decente, onde enfim desenvolveu uma boa clientela e passou a ganhar algum dinheiro. Todavia, tão logo ela começou a se entusiasmar pelo trabalho, Edivaldo foi piorando. Não que antes fosse muito calmo, não. Desde que o conhecera, tinha aquele jeito duro. Mas para ela, acostumada à aspereza da vida de sua terra, era mais um baiano arretado de temperamento forte. Teria de aprender a lidar com ele. Valéria não demorou a engravidar do primeiro filho. E ele, então, assumiu o menino e casou-se com ela. Valéria achou-se a mulher mais feliz do mundo. Ia-se casar em São Paulo. À medida que o ônibus seguia pelas ruas agitadas, suas lembranças se encadeavam. O barulho das sirenes, das ambulâncias, dos carros de polícia ficavam distantes. Recordava-se do casamento. Muito simples, porém repleto de alegria por ser a realização de um sonho. Alugar um quartinho para os dois e o bebê. E, decorridos dois anos, chegava o segundo. Seus dois tesouros. Lembrou o rosto dos meninos e seus olhos encheram-se de lágrimas. Notava que o mais velho, Emerson, de onze anos, começava a ter raiva do pai. Entendia o que se passava e não aceitava a situação. Já Everton, o menor, era mais alheio. Parecia não ver o que acontecia dentro de casa. Entre um solavanco e outro do ônibus, limpou discretamente as lágrimas que lhe desciam pelo rosto. Estou ficando cansada de tudo isso, pensou com um longo suspiro. Valéria sabia desde o princípio que o marido era violento. Pouco depois de conhecê-lo, já o via provocando brigas e atritos com a irmã e com a mãe. Entretanto, sentia-se fortemente atraída por ele. Seu jeito máscuro e arrogante a encantava. Quando a tia soube do namoro, tentou adverti-la, pois sabia da fama do rapaz. Foi em vão. Ela estava inteiramente envolvida e, para piorar, grávida. Restava assumir. Quando casaram, tinha apenas dezoito anos e vinte quando o segundo menino nasceu. Agora, aos vinte e nove, sentia enorme peso nas costas, como se estivesse próxima dos cinco anos. Após duas horas de percurso no trânsito congestionado, subia a ladeira que levava a sua casa. Andava devagar, sem ânimo de chegar. Desde a primeira vez que fora agredida, tivera vontade de sumir, mas sempre voltava por causa dos filhos. Também porque, mesmo sendo tratada daquela forma, parecia hipnotizada, como se não pudesse viver sem ele. Afinal, era o homem que cuidava da família. Entrou em casa e encontrou o filho mais velho. O que está fazendo acordado, velhos? Esperando você, mãe. É tarde, meu filho. Vá dormir. Ele pousou na mãe, os grandes olhos negros e, quase sem piscar, perguntou. Você está bem? Eu vi o que ele fez. Cadê o seu pai? Saiu resmungando porque você não chegava. Ele colocou seu irmão na cama? Não, eu coloquei. Valéria. Valéria foi até o menino tentando disfarçar as lágrimas. Abraçou-se a ele e ficaram longamente enlaçados. Quando o soltou, a mãe pediu. Vá dormir, por favor. Você também vem? Daqui a pouco. Não deixe bater em você de novo, por favor. O que eu posso fazer? Não brigue com ele, não o provoque. Eu não fiz isso. Estávamos conversando e, de repente, ele se alterou e começou a gritar comigo. Tudo bem, mãe, tudo bem. É que não suporto mais ver você apanhar. Fique calmo, filho. Nem pense em enfrentá-lo. Você conhece bem a fúria dele. Emerson balançou a cabeça e nada mais falou. Escutaram barulhos e vozes ao pé da escada. Edivaldo estava chegando. É seu pai. Vá dormir agora. Largue tudo e aí vá. Não quero a menor chance de vocês discutirem. Estou com raiva dele. Eu sei. Por isso mesmo. Veja. Vá para a cama e finja que está dormindo. Por favor. Ela insistiu suplicante. O menino obedeceu e enfiou-se na cama, ajeitando o cobertor. Quando escutou o pai fechar a porta da cozinha. Ele entrou, olhou a mulher que lavava a louça, olhou em volta e percebeu que os meninos estavam dormindo. Sentou-se à mesa. Você demorou demais, reclamou. Havia um acidente no caminho. Quero jantar. Ela preparou um prato de comida e o colocou diante dele. O esposo agarrou-a pelo pulso e disse. Agora fique aqui e me faça companhia. Ela sentou-se ao lado dele procurando distrair a raiva. Olhava o garfo, a faca sobre a mesa e tinha ímpetos de usá-los contra o marido. Mas logo pensava nos filhos e se controlava. Saiu cedo hoje. Tinha de abrir o salão. Por que você? Valéria sentia no tom da voz dele o desejo de iniciar outra briga. Parecia não estar ainda satisfeito. Até advertida na noite anterior que ela merecia mais. Ela respirou fundo. Já avisei à Isaura que não vou mais abrir o salão. Disse buscando imprimir muita suavidade, avó. E também não vou fechar. Mentia para fugir de qualquer possibilidade de atrito. Acho bom mesmo. E veja se faz uma comida melhor que esta aqui está uma porcaria. Desculpe, você é uma imprestável, não sabe nem cozinhar. Se pelo menos fosse capaz de preparar um bom prato de comida, que nada. E ainda quer falar mal da minha mãe. A sogra foi a razão da discussão na noite anterior. Edivaldo, Edivaldo maltratava a mãe, porém, quando Valéria lamentou a falta de apoio da sogra com os meninos, partiu para cima dela já agredindo. Prevenida, ela ficou calada, recolheu os pratos e pôs tudo dentro da pia. Vou dormir, estou muito cansada. Não, primeiro lave toda a louça, sua porca. Ela voltou em um esforço enorme para controlar-se. Colocou o detergente na esponja, arranjendo os dentes de raiva. Lavou toda a louça. Antes que terminasse, o marido estava esparramado na cama, roncando. Enquanto tomava um banho, ela chorava. Emerson, ainda acordado, escutava os soluços abafados da mãe e revirava-se de um lado para outro, cheio de revolta. Valéria saiu do banho e deitou-se, pensando no que faria. Não suportaria aquilo por muito tempo. No princípio, Edivaldo não batia nela. Era apenas grosseiro e eles tinham até seus momentos românticos. Foi quando nasceu o primeiro filho que tudo ficou diferente. O marido parecia não gostar do menino e foi se afastando pouco a pouco. Logo, ela soube que andava atrás de outras garotas do bairro. E as discussões começaram. Ainda assim, ele não a agredia fisicamente. Com o correr dos anos, à medida que Emerson crescia e depois do nascimento de Everton, o pai passou a sentir um certo desprezo da parte do filho mais velho. Aquilo o enfurecia e já rendera muitas surras ao menino. A primeira agressão aconteceu quando Valéria tentou defendê-la. Edivaldo partiu para cima da mulher e bateu nela também. Depois daquele dia, já fazia quase um ano, as agressões se tornaram frequentes. Ela se deitou bem devagar para não acordar o marido. Acomodou-se na cama e olhou o teto sem pintura da casa por acabar. Chorou outra vez, considerando que a vida não era justa. Virava-se de um lado para o outro e pensava no que poderia fazer para livrar-se daquela situação. Para onde iria? Com dois filhos para criar? Como prover-lhes o básico ganhando tão pouco? E se fosse embora e os deixasse com o pai? A essa ideia, seu corpo estremeceu e forte arrepio percorreu-lhe a espinha. Não, isso com certeza não poderia fazer. Já era muito tarde, quando vencida pelo cansaço adormeceu.